E a gente tá por lá porque Alisson Moura está trazendo todas as informações a respeito desse esquenta aí do pessoal antes do show de Jorge e Matheus, né Alisson? Me conte, muita muvuca por aí? Já tem muita gente aguardando esse super show? Oi Diana, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Bem como você disse, muvuca. O pessoal tá chegando aqui, tá se juntando, tão se preparando pra assistir o show. E agora a gente vai conversar com alguns dos fãs que estão aqui, né? A gente vai chegar aqui, eu vou falar com a Luana que veio de Curitiba, ela vai falar com a gente. Tudo bem Luana? Tô bem, tô me divertindo aqui na fila, tentando chegar o máximo possível mais cedo pra gente conseguir um abraço do Jorge, né? Do Matheus, tudo bem? Luana, é a primeira vez que você vai ver o show do Jorge e Matheus? É a primeira vez, eu tô numa ansiedade assim a semana inteira, desde quando eu descobri, na verdade, né, o show, porque faz muito tempo que eu acompanho. A minha prima ia direto também, aí ficava atrás porque eu não tinha idade, agora que eu fiz 18 anos também, agora que eu tenho idade pra ir. É a minha primeira vez, nossa, eu tô numa ansiedade assim. Aí fizemos um cartaz também pra tentar achar, conseguir um abraço com o Jorge, né? E o que que tá escrito no cartaz? Se eu posso sonhar, você pode realizar, me abraça. Aí meu nome embaixo, Luana Valverde. E o que que representa essa frase pra você? Ah, um sonho, né? Porque o meu sonho contra eles, era um sonho vir no show com eles, né? Aí tá sendo uma alegria imensa estar aqui na praia ainda, que é uma coisa maravilhosa também, e tá sendo incrível essa experiência. Pra você que é fã, é difícil escolher uma música, mas você tem uma preferida? Eu acho que Os Anjos Cantam. Ah, e pra mim é muito boa. Tipo, é incrível, eu acho muito boa. Essa porque traz, eu acho, uma paz assim. É, traz uma mensagem bonita, né? Sim, exatamente, eu acho muito boa. Maravilha. Os Anjos Cantam, daí tem as antigas também, né? Fogueira, tem nada a ver, várias. São muitas músicas, muitos sucessos. Não tem como escolher uma só, porque é incrível, né? Jorge Matheus tem uma história linda também. Tá ótimo, muito obrigado, Luana. Vamos andar aqui e ver se a gente consegue mais algum fã aqui. Eu tinha visto uma menina que acho que era de Ponta Grossa, deixa eu ver se eu consigo falar com ela. Ah, ela tá aqui, ó. Vem aqui, pessoal. Vou falar aqui com a Carol. Oi, Carol, tudo bem? Achei você. Conta pra mim, como é que tá a expectativa pro show, você que veio de Ponta Grossa. Tá enorme, meu Deus do céu. A emoção, não tô conseguindo segurar. Tá imensa. E é a primeira vez que você vai ver o show? Isso, é a primeira vez. Quanto tempo você já acompanha a dupla Jorge e Matheus? Ah, mais de 20 anos, mais ou menos. Bastante tempo. Bastante. Aham. E me diz uma coisa, tem alguma música preferida que você gosta dele? Fã é meio difícil, né? Mas tem alguma que você goste mais, assim, que toque você? Céu e Mar. Céu e Mar. Você pode dar uma palhinha pra gente? Rapidinho, ao vivo, aqui no outro. Céu e Mar. E alguém para amar. Só. Não consigo. É a parte que eu sei também. Diana, a expectativa é essa, né? Tem muita gente chegando aqui pro show, que vai acontecer hoje, às 6 horas da tarde aqui. Inclusive, também vai ter o show da dupla sertaneja Cleiton e Romário, que foi cancelado ontem. Mas hoje vai ter... Ó, e o tempo tá abrindo, tá? A gente já consegue ver um céu azul aqui, as nuvens estão se abrindo. A expectativa é de um grande show e de tempo bom, que é o mais importante. Eu volto com você. Tá certo, Alisson. Muito obrigada pelas informações. Realmente tá uma muvuca aí na frente do palco. Mas eu imagino pra esse povo, a hora que entra a dupla, que eles amam tanto, deve dar uma emoção imensa, né? Com certeza. Obrigada, viu, pelas informações, Alisson. Muito legal, muito legal isso que tá acontecendo esse ano aqui no Verão Paraná, né? Obrigada.